Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus, espero que vocês estejam bem, tá bom? Tem pessoas aqui, então é melhor eu usar máscara, não é verdade? Vamos continuar ainda fazendo os nossos deveres, né? Que com certeza, porque o próprio Deus diz, esforça porque eu te ajudo, né? E a gente tem que nos esforçar pra todas as coisas, né? Como diz que tá lá em Cresiássio 3, há tempo para todas as coisas. E vamos fazer certinho as coisas, tá tudo certo na nossa vida. Que Deus esteja abençoando cada um de vocês, abençoando sua família, seu trabalho, seus filhos, enfim, tudo. Que Deus abençoe, gente, tá bom? Confia no Senhor, Ele é o que cuida de nós. Eu quero fazer com vocês hoje, um biscoito, esse biscoito aqui, ele vai parmesão, tá bom? Feito no micro-ondas. Olha, aqui ó, tá minha canequinha, eu vou colocar meio ovo, meio ovo batido. Tá bom? Ó, meio ovo, tá? Meio ovo batido. Vou colocar umas quatro colheres de azeite, óleo, o que vocês quiserem, tá bom? Que eu vou usar esse outro. Aqui eu vou pôr, ó, uma colherzinha de café pequenininha de sal. Tá, gente, amada? Ó, meio ovo, umas quatro colheres de azeite, de óleo, o que você quiser pôr. E esse tanto aqui, ó, dois dedinhos de leite. Eu vou pôr um pouquinho de água. Você vai ver que fácil que é esse, esse biscoito grande. O nome dele é, ó, por mesmo tanto de água aqui, tá bom? Agora nós vamos colocar, ó, polvilho azedo. Eu vou mostrar a consistência, tá? Você vai pôr no polvilho, até você ver que vai dar a consistência que você quer. Ó. Ele é de micro-ondas, tá bom? É tudo muito fácil. Bem fácil de você resolver. Vou fazer o manchinho da tarde. Ó, vou acabar por o restante. Você viu, ó, fiz na canequinha mesmo. Tá bom, ó? Ó. A consistência dele, como que fica. Eu não vou deixar ele muito, muito durinho, não. Tá bom? Eu acho que vou botar mais um pouquinho de polvilho. Mais um pouquinho. Pra você ver a consistência que ele vai ficar. Ó. Aqui foi meio ovo, uma pitada de sal, tá bom? E depois eu coloquei umas quatro colheres de azeite. Aí eu coloquei dois dedinhos de leite, dois dedinhos de água. Ó. Ele fica assim, ó. Você viu o que facinho que é? É pra você fazer no micro-ondas. E tem... Eu pôr mais um pouquinho, pra você ver a consistência que ele vai ficar. Eu quero um pouquinho mais durinho, porque vou assar no micro-ondas. Tá? Aí, eu já mostro pra vocês. Eu tô com uma câmera aqui, que eu não tô sabendo lidar com ela. Agora, é um telefone e ele tá complicando a minha vida, viu? Mas, como tudo tem seu tempo, não é verdade? A gente tem que ter paciência com as coisas. E é o que eu tô tendo. Graças a Deus, Deus me ensinou a ter paciência com tudo. Graças a Deus. É um dom, viu? Porque isso é muito bom. Você ter paciência, esperar com paciência no Senhor, que nem tá lá no Salmo 40, viu, gente? Vamos ter paciência. Tudo é o tempo do Senhor. Nada é o nosso. Não adianta a gente fazer no nosso tempo. Olha só. Agora, eu já vou pôr na minha assadeira. Minha assadeira é essa daqui, ó. Tá vendo? Eu vou dar uma voltada aqui, com um pouquinho do óleo que eu deixei, tá? Aí, eu vou deixar no micro-ondas por uns 10 minutos. Porque, afinal, ele é grande, né? Olha. Tá vendo? Agora, eu vou pôr aqui, ó. Veja. Eu nem bati direito. Você viu que eu nem bati direitinho nisso? Ó, eu vou deixar no micro-ondas. Agora, isso aqui, ó. É um queijinho parmesão. Opa. Ó. Gente, eu gosto de fazer coisas rápidas. Isso aqui é rápido, viu? Se você tem mais queijo, você coloca, tá bom? Agora, eu vou pôr uns orégano. Quem gostar, põe. Quem não gostar, não põe. Tá bom? Olha. Agora, eu vou pôr pra assar. Vou pôr lá no micro-ondas. Tá bom, gente? Gente, vocês esperam aí um pouquinho. Que logo, logo, eu já tô de volta. Minutinho, tá bom? Não vou nem dar pausa, viu? Ó. Já vou levar lá pro micro-ondas. Enquanto isso, eu vou limpar aqui, porque tá sujo. Vou deixar dez minutos. Eu não sei da falta nesse telefone. Então, eu vou ficar desse jeito. Tirar as coisas daqui. Pra gente poder ver o nosso bolinho. Tá bom, gente, amada? Deus é na vida de vocês, tá bom? Vou limpar aqui, porque sujei. Não precisa mais dessa sujeira, sabe? Não precisa. E você sempre esteja acreditando num dia melhor, tá? Que tudo vai dar certo. Gente, eu tô assim. Eu tô assim pedindo paciência pra vocês. Tá bom? Vocês dê o seu joinha. Vocês se inscrevam pra ajudar eu no canal. Tá bom, gente, querida? Eu afastei um pouquinho. Tô voltando aos poucos. Viu? Por causa do quê? Eu fiquei sem telefone. E eu tô com um também aqui, que não tá aquela maravilha. Tá certo? Mas já já vai voltar tudo ao normal. Eu acredito que Deus é poderoso. Para nos abençoar. Para nos guardar. Tá bom? Então, ficam sempre confiantes, esperando num dia melhor. Que o Senhor tem coisas grandes e firmes, que ainda vocês não conhecem. Com certeza. É o que a palavra dEle fala, né? Que tem coisas grandes e firmes, que nós ainda não conhecemos. Nós vamos acreditar no Senhor. Tá bom? De se acreditar no Senhor, será só tu e a tua casa. Com certeza. Todos vão ser salvos. Porque o Senhor está cuidando de nós. Nós não estamos sozinhos. Tá bom? Ó, daqui a pouquinho já sai o nosso biscoitão. Com parmesão, tá? Tá quase pronto. Eu não vou dar pausa, porque eu não sei dar pausa nesse telefone. Mas tudo vai dar certo. Vamos ser feio, né? Que Deus é Pai. Ele cuida de nós. Com certeza a gente não está sozinha. E tudo ele nos ajuda. E tudo ele nos ajuda. É só a gente ter paciência. Tá cheirando, gente. Tá cheirando. Vou esperar mais de pouquinho. Para me mostrar para vocês. E aí, enquanto isso, eu vou fazer alguma coisa aí. Para poder você ver depois de pronto. Estou só esperando um pouquinho aqui para abrir o microondas e mostrar para vocês. Já já está pronto. Eu fiz um já hoje, sabe? Mas é aí com ele. Aí eu falei para fazer. Eu ia deixar constar para vocês. Mas desse daqui vocês o tem. Está quase pronto. Gasta mais ou menos. Gasta mais ou menos uns 15 minutos no microondas, tá? Depende. Tem microondas que é mais rápido. Esse meu, ele está um pouquinho lento. Mas eu sei que eu vou conseguir. Já já nós vamos ver. Depois de algum tempo, eu voltei a gravar. E assim o Senhor dá a bênção para nós. Nós vamos ter que ter paciência. Se vocês gostarem do meu canal. Gostaram de ver as minhas receitinhas. A palavra que Deus me usa. Vocês continuam firmes. Não me abandonam, não. Tá bom? E dê o seu joinha. Se inscreva, tá? Compartilha essas receitas. Está no Instagram também. Viu, gente querida? Ficam firmes, viu? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se ele já está bom. Já mostro para vocês. Está quase bom. Mais um pouquinho. Eu estou com medo de dar pausa. Eu estou com medo de dar pausa. E eu cancelar tudo aqui. Mas deixa eu ver se eu consigo. Não sei se é aqui. Vamos ver.